Oi, pessoal! Mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje é rotina de terça-feira, gente! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e seguir a gente no nosso Instagram, que é família online oficial. Então, bora começar esse vídeo porque tá muito legal, gente. Gente, eu tô muito feliz, gente. Eu cheguei da escola. Quando eu chegava, eu tinha que arrumar meu quarto, galera. Eu cheguei, meu quarto já tá todo arrumado, gente. Ontem eu passei a noite arrumando meu quarto. E vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Ah, gente, mas eu tenho que tirar aqui. Eu tava ali comendo brigadeirozinho, né? E com a minha mesa da minha garrafa foi de 2 mil ml de 2 litros. Minha escova já está carregada. Ainda a gente tem coisa pra fazer, mas não é tanta coisa, né, gente? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês a minha arrumação. Aqui, gente, eu coloquei algum sapato, pantufa. Aí aqui tem dois Jordan e ali dois sapatos. Aí aqui tem sapato e o resto é tudo sandália. Aqui tem sandália, só sandália. Aí aqui tem alstar, tem tênis da filha, tem um tênis ali atrás e ali tem outro sapato. Aí ali, outro sapato não, uma sandália. Aqui tem sandália, sandália, sandália e chinela. Ali é o tênis, chinela, chinela, sandália. Que é bota, bota, chinela. E é isso, gente. Vocês já viram, vocês nem falam. Aí aqui, gente, eu dobrei as minhas roupas. Aqui. E aqui também. Aqui meus bonés, como vocês viram já. Aí aqui, gente, ó, mais roupa. E aqui, mais roupa. Aqui, mochila. Aqui, trapézio. Aí, gente, eu não tava gostando disso aqui aqui, mas eu tô com preguiça de tirar. Aí aqui, gente, ó, minhas garrafas. Todas tem que ficar arrumadinhas aqui, ó. Quero todas em perfeito estado. Arrumadinhas. Quer dizer que não tinha garrafas, gente. É por causa que eu não tinha procurado, galera. Aí eu comprei mais. Mas tá tudo aqui, gente. Ainda tem mais outra garrafa, galera, dentro da minha bolsa. Que, no caso, a gente vai tirar agora. A gente tava aqui comendo brigadeiro. Que brigadeiro bom, viu, gente? Então, né, galera? Aqui já está arrumadinha. Minha garrafa deu aí. Agora nós vamos tirar as coisas da minha mochila. Bom, gente. Falta só exatamente mais três dias pra mim ficar de férias, galera. Então eu vou mostrar abrindo aqui a minha mochila. Eu já vou abrindo muito feliz porque é a última semana de aula. Minhas provas acabaram. Mas eu ainda vou ter prova, gente, do curso de inglês. Vamos lá. Foi. Não tem uma garrafa aqui dentro, mas eu vou levar ela pra escola amanhã. Ou seja, não adianta nem tirar. Aí aqui tá 30 livros. 30 coisas diferentes. Taquei tudo aqui, mas ok. Caderno. Caderno. Pasta. Aí aqui nós temos livro. E aqui nós temos mais livro. Agora nós vamos colocar minha mochila. Minha mochila. Minha mochila no canto. Gente, é tão bom. É tão bom você ter o quarto que você já chega. Já está completamente arrumado. Você só tem que fazer o básico, que é guardar as coisas que você acabou de usar. Porque, tipo assim, gente, acabei. Ó. Isso daqui, vou tirar e tenho que colocar ali. Aí, era pra não ter comido esse brigadeiro lá embaixo. Mas aí eu não queria comer lá embaixo. Aí, né, eu peguei e coloquei essa luz aqui. A meio que tem, gente. Vou colocar essa desculpa aqui. Agora vamos tirar e vamos ir pro nosso cajinho de volta. Gente, eu não tenho mais nada que fazer. Só levar esse aqui lá pra baixo, mas eu não vou descer agora. Gente, olha que quarto arrumado. Olha que guardar roupa arrumada, gente. Aquele bicho ali, eu quero tirar dele agora. Deixa ali, tô apontando. Mas não vai dar, gente. Então, já vou encerrando esse vídeo. Então, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. E se tiver gostado, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.